Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 para vocês galera, dessa vez para mais um episódio da nossa série Em Busca da Dark Matter, gurizada. No episódio passado a gente pegou gold, em qual arma foi que eu nem me lembro mais, deixa eu me lembrar aqui. Foi na XR2 se eu não me engano, a gente pegou gold para ela. Então no episódio de hoje a gente vai terminar os headshots na M8A7, beleza galera? Eu vou usar a mesma coisa na minha classe aqui que eu dei a dica para vocês de classe dessa arma, então vamos colocar as paradas aqui, deixa eu tirar aqui ó, botar o oportunista, vou colocar aqui também o Cano Luengo rapaz. E falta aqui ó galera, 5 headshots para a gente estar terminando aqui, beleza? Então a nossa missão aí é pegar esses headshots que estão faltando. Antes de começar o vídeo galera, eu queria agradecer mano, para quem não sabe, ontem em dia 7 foi o meu aniversário, eu queria agradecer a todo mundo que publicou lá, que me mandou mensagem, fiquei muito feliz de verdade mano, só publicações lá teve mais de 100 cara, então eu fiquei muito feliz aí de saber que vocês lembraram de mim. E eu queria agradecer, eu não vou falar o nome das pessoas que comentaram lá nesse vídeo aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas na próxima live stream todos vocês que publicaram lá serão lembrados. Muitos de vocês também nem devem ter sabido né, que eu estava de aniversário, porque vocês não me tem no Facebook cara, então por isso que é sempre muito importante vocês terem eu em todas as redes sociais, caso você queira estar aqui na descrição. Deixa eu só ver meus streaks, peço se está certo, streaks também. Então vamos embora galera, vou dar aquele leve cortezinho aqui, vou procurar uma partida, e quando eu achar eu volto para a gente pegar esses headshots que está faltando, beleza? Beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui gurizada, mapa hunted, mata mata, em equipe, vamos lá galera, vamos pegar esses headshots que estão faltando aí. Praticamente galera, as assaults aí, estou com quase diamond já velho, então as assaults aí, acho que vai ser as primeiras armas diamond que a gente vai conseguir aqui, nos nossos episódios da Em Busca da Dark Matter né mano? Vamos lá, falta bem pouquinho headshot, então vai ser bem fácil. Como eu falei para vocês, eu estou usando exatamente a mesma classe que eu dei a dica para vocês, se você não viu o vídeo, está aí no canal. E já vamos começar pegando o primeiro headshot, o cara vai vir aqui ó. Olha lá, otário, vai vir mal aqui? Não, não veio não. Vamos aqui atrás desse headglitson, não tem nenhum vagabundinho lá, opa, vamos tentar descer aqui ó, não está vindo ninguém lá, vamos tentar pegar os headshots aqui. Vou colocar lá velho, mais um. É mano, essa classe para pegar headshot aqui é easy né cara, aí não tem muito mistério. Isso, toca. Tem que tocar flash né, senão não mata. Vou matar ele de novo aqui ó, quer ver ó. Mete a carosquinha tua lá filho da puta. Vai lá, mete a carosquinha lá. Ah lá, foi headshot, boa garoto. Vamos lá mano, já foi três. Morrer faz parte cara, só quero pegar o headshot que está faltando. O cara já está morto lá. Vamos tentar vir por aqui, eu estou vindo o cara aqui hein. Olha o cara daqui velho. Boa garoto. Mano, eu odeio esses caras que jogam com flash cara, na moral. Os caras não conseguem matar na moral e tem que usar flash. Falta um ou dois headshot, nem sei mais. Tem um cara aqui. Matei. Vamos com calma. Tem ninguém aqui, beleza. Vou ter um cara ali. Vaza. Mete a cara filha da mãe. O cara lá velho. Ah mano, ô velho. Mata o cara do lado lá filho. Pelo menos o headshot eu vou pegar mano, isso aí é o que importa. Depois que eu pegar o headshot eu... Eu me concentro na gameplay velho. Falta um eu acho hein galera. Falta um mano. Tamo 9 barra 3, vamos ver se vai vir um vagabundo aqui. Não estou ouvindo nada ainda mano. Oh, está passando um cara aqui. Ah, não foi velho. Olha a assistência, beleza. Tem ninguém aqui? Vamos tentar pegar o vagabundo aqui ó. Oh, boa garoto. Foi galera, foi. Agora vamos concentrar na gameplay mano. Bota um cara aqui. Ah, deixa... Ah, puta que pariu mano. Estava no respaldo dos caras. Vamos lá galera, agora é reps mano. Agora é pegar o reps. Se esse teammate sair da minha frente e parar de me atrapalhar né mano. Espera o nosso Gamigo subir aqui. Boa garoto. Bom que a gente já tenta pegar aqui um sanguinário e pá né mano. Para a próxima challenge cara. Estou esperando esse otário vir aqui mano. Será que ele vai vir aqui? Boa. Ah, puta que pariu mano. Olha, foi baixa dupla cara. Eu não me lembro se tem longshot com as assault mano. Se tiver a gente pode tentar pegar uns longshots também cara. Não tem ninguém aqui. Opa. Olha o counter aqui. Não tem ninguém lá. Aqui acho que dá longshot aí mano. Opa. Tem um cara aqui galera. Espera, ele vem aqui ó. Vai vir aqui? Boa garoto. Nossa, não matei mano. Que mira ruim. Eu não jogo muito bem de M8 cara. O interessante é pegar o headshot mano. Seguiu um cara comentou no meu vídeo. Que eu tava jogando mal. Mas a cara, a intenção do vídeo aqui é pegar o headshot mano. Não é jogar bem não cara. Até porque tem arma que eu jogo aqui que eu nem gosto, tá ligado? Então não dá pra jogar bem sempre né cara. Mas a gente tá bem mano. Só que eu tô morrendo demais. Tem alguém vindo aqui. Cadê o nosso Gamigo? Os caras tão campeando hard também né velho. Boa. Opa. Vamos lá. Depois que pegar o AV a gente pega o resto mano. A gente só precisa pegar o AV. Vai, o AV foi hein mano. O AV foi. O AV foi. Ó o cara lá. Mataram. Opa. Vamos lá. Tem mais um lá velho. Vou dar uma camperadinha aqui. Esperar o otário vir. Boa. Meu teammate matou. Boa. Tem um cara vindo aqui. Eu tô com medo gurizada. Vamos descer aqui ó. Caralho velho. Vamos lá mano. Um Raps vai dar velho. Vai dar pegar o Raps. Não é possível que eu não vou pegar um Raps. Filha da puta roubou minha kill velho. Vai. Vem mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Aê. Boa. Peguei o espectro. Tá bom. Vambora. Sem nenhum streak eu não fico sem pegar mano. Toda partida eu pego velho. Não é possível. Ainda tem tempo de pegar o Raps cara. Dá tempo ainda. É só concentrar aqui mano. Tem um cara aqui. O filho deixou tá camperando ó. Vamos dar a volta por aqui ó. Boa. Dei sorte cara. Que esse cara aí. Que matou com uma rajada só mano. Vamos lá. Agora é só terminar a partida. Bom galera. Gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabe. Deixa aquele like. O favorito pra ajudar a inundação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo. Desse episódio aqui. Não peguei o Raps infelizmente. Mas é que eu não jogo muito bem de M8 galera. E meu espectro não tá matando nada hein velho. Olha que camper cara. Ridículo mano. Os caras são patéticos. Tá vindo aqui. Vem cá morrer velho. Opa. Chupa aí otário. Ai ai. Cara me divirto demais cara. Porque eu não consigo me adaptar muito bem com essa arma aqui mano. Mas é legal velho. Olha o double kill do zigueira. Vamos pegar final. Final é nosso mano. Ah morri velho. Que mentira mano. Ai vamos tentar matar 40 velho. Preciso matar. Ah. O espectro cara agora vai matar. O meu não matou quase nada. Acabou. Então tá aí galera. Mais um episódio na série em busca da Dark Matter. 38 barra 10. Não joguei tão mal cara. Mas também não joguei tão bem assim mano. Mais um episódio. Conseguimos fazer o nosso objetivo. Então no próximo episódio a gente volta aqui pra pegar gold. Na M8 A7. Beleza. Então no mais era isso. Vamos despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui.